E o difícil não é a resposta de Deus. Às vezes é bom quando Ele diz sim, e às vezes é bom também, a gente não quer, mas a gente entende quando Ele diz não. Mas o difícil é manter-se vivo no silêncio que Ele faz. Todo mundo tira a casquinha e Deus não diz nada. E você permanecer ali irrepreensível, sobrevivendo às crises cotidianas. Crise patológica tem a medicina. Sobreviver com a enfermidade é comum, mas sobreviver quando a crise vem no silêncio de Deus não é fácil. Parece que Deus não ouve. E pela Bíblia, pelo contexto de Lucas, eles oraram por muito tempo. E Deus não responde. Zacarias é efetivado ao sacerdote. Eu posso conjecturar, imaginar, agora Zacarias é efetivado para o sacerdote. Então, os religiosos, quero acreditar, olhavam para ele e diziam, como é que pode? O improdutivo está aqui. Quem são os filhos dele? Não tem ascendência. Não vai ter ascendência. Isabel, umas montanhas das Judéias. A notícia se espalhou por todo Israel. A mulher de Zacarias não tem filho, é estéreo, é uma próbria, é uma vergonha. E Lucas diz, se manteram irrepreensíveis. O tempo passa, e Deus calado. A Bíblia diz, pelo contexto, do capítulo 1, versículo 13 ao 18, que o tempo vai passando, e Deus não responde. Zacarias, para de orar. Por que, pastor? Porque a idade veio. Os seus hormônios, já não eram suficientes, para produzir. Filhos, porque a idade chegou, e com a idade, a antropausa. Pelo outro lado, Isabel, a menopausa chegou. O ciclo normal, para a gravidez, não tinha mais. O útero, envelheceu, o útero foi trancado, que já era, agora piorou, porque enquanto nova, ainda tinha esperança, mas agora, patologicamente falando, o útero, não tinha mais condição, de produzir. Deus deixou ir embora, todas as possibilidades. Eu sei que eu não posso promover aglomeração, mas se você puder, olhe para quem está ao seu lado, diga, fica tranquilo, deixa piorar, se quiser ver milagre. o tempo não mudou quem eles eram, o silêncio de Deus não mudou quem eles eram, mesmo no silêncio e o tempo, nunca diz, e permaneciam sobrevivendo, irrepreensível. não deixe que as circunstâncias mudem quem você é, não deixe que a crise nem o silêncio de Deus altere quem você é. os sacerdotes, pela ordem do seu turno, eram 24 turnos, e na época de Zacaria, eram inúmeros sacerdotes por turnos, diz os historiadores, os mestres, que muitos sacerdotes eram efetivados, mas nunca morriam, morriam e não conseguiam entrar no lugar santo, para servir no santuário, porque era para o sorteio, cada turno tirava uma semana, ou seja, Zacaria saia de casa no sábado, e só voltava no outro, era uma semana de trabalho, no templo, na ordem de cada turno. Agora ele vai subir, e o povo israelita, vinham para o sacrifício, os sacerdotes, os sacerdotes de cada turno, vinham todos, é o que Paulo diz aos efésios, haviam diferença de separação, diz os mestres, que quando eles chegavam, os gentios vinham, para o templo, encontravam a primeira mureta, a primeira barreira, que separava, a primeira barreira dizia, estava escrito, daqui, em gentio, não pode passar, só passava judeus, homem e mulheres, passando a primeira separação, vinha o pátio das mulheres, as mulheres olhavam com os homens para trás, e vinha os gentios lá, e gritava, obrigado Senhor, por nós não termos nascido gentios, chegando no pátio das mulheres, havia outra separação, daqui para frente, mulher não pode passar, só homem, homem, adulto e criança, do sexo masculino, ou seja, mulher ficava ali, os homens chegavam no próximo pátio, olhavam para baixo, e diziam, obrigado Senhor, por não nascermos mulher, aí tinha mais outro lance, que só quem passava, era sacerdote, e ali era que era feito o sorteio, de quem entrava, para servir ao Senhor, lá no santuário, havia, salvo engano, quatro períodos, o primeiro sorteio, era para aqueles que iam limpar, o holocausto, terminando, vinha o segundo grupo, sorteio, por sorteio, entrava, para limpar, o lugar santo, o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso, quando eles terminavam, vinha o terceiro, e o mais importante, o sorteio, era quem ia, queimar o incenso, agora imagina, na sacarias lá, e os religiosos, juntamente com ele, os sacerdotes, olhavam para ele, diziam, se já é difícil, esse aí está frito, porque não ter filho, era decepção, não ter semente, o tempo passa, ele não orava mais, por este propósito, as forças foram embora, eu não tenho como mais produzir, nunca fui sorteado, vou morrer, e vou me acalmar, mas irrepreensíveis, vem, diz Lucas, Zacarias, exercendo o seu ministério, na ordem do seu turno, o turno de Abias, foi a semana do seu turno ir, chega a hora do sorteio, todos no pátio, primeiro sorteio, alguém é sorteado, e entra, para cuidar do pátio, segundo sorteio, o seu nome não sai, muitos voltam a dizer, era um efetivado, cumpriu os 20 anos, e não era um sorteado, o segundo sorteio, vem e o nome dele, não é sorteado, mas o mais importante, era o terceiro sorteio, porque era a queima de incenso, e esses, todo mundo esperava, quem estava de fora, os sacerdotes, ficavam ansiosos, quem vai ser, porque chamava a atenção, de todo mundo, porquê, porque queimar o incenso, era representar, toda a oração, do povo lá fora, diz alguns comentaristas, quando aquele que era sorteado, para queimar o incenso, entrava, toda a multidão, ficava gritando, Senhor, tem misericórdia, e aceita a nossa oração, porquê, porque a glória, só descia, quando a fumaça, do incenso subia, então era a hora, mais importante, e para queimar o incenso, tinha que ser irrepreensível, não podia queimar fogo estranho, então era a hora, de chamar a atenção, porque quando o incenso, era aceito, não tinha outro jeito, a glória vinha, e cobria o taberná, aí vem o terceiro sorteio, e qual é o nome que sai, Lugadim Zacarias, foi sorteado, segundo a ordem do seu turco, talvez agora, o companheiro dizia, mas não pode, é improdutivo, e está velho, não acredito nisso, mas é Deus que faz, a obra é dele, só precisa você, não denegrir, só precisa você, permanecer vivo, mas não pode, agora, os anos de silêncio, quem zoava, quem zombava, quem dizia, esse já está morto, agora teve que ver, teve que levantar, e observar, porque chamava a atenção, foi zoaria, mas não pode, não pode, é problema seu, mas é Deus que quer, ele vai entrando, ele vai entrando, se você puder, diga para quem está ao teu lado, diga, me faz um favor, a partir de hoje, se tu encontrar alguém, que pensava que eu tinha morrido, que eu já não tinha mais esperança, dá um recadinho a ele, diga a ele, que eu estou vivo, estou sobrevivendo, estou sobrevivendo, eu estou vivo, e ainda tenho esperança, eu estou vivo, e ainda tenho esperança, aleluia, Aleluia Tem alguém vivo aí? Tem alguém sobrevivendo? Quem deferência é o vivo do morto É o barulho Quem tá vivo faz barulho Quem tá vivo dá glória Quem tá sobrevivido Não importa o momento Não importa a crise Ele faz barulho O meu pastor conta Uma história Que numa determinada guerra Muito dolorida Muitas vidas se perderam Terminando a guerra O exército vencedor Mandou uma equipe de resgate Pra resgatar os sobreviventes Colocou o médico E os soldados Com uma carrocinha Para andar no meio Dos feridos e dos mortos O médico ia na frente E os soldados Com a carroça atrás Quando o médico Chegava em alguém Que tava desmaiado Ou tava deitado Cutucava ele com a varinha Se ele gritasse O médico dizia Tá vivo Joga Vamos recuperá-lo Mesmo em meio ao sofrimento Se ele tocasse Cutucasse Tá morto Bota na carrocinha E diz o meu pastor Que o médico foi Futucou E não houve resposta O médico já passou Pro outro e gritou Tá morto Os soldados Quando pegaram na perna E foram jogar na carrocinha O rapaz disse Eu tô vivo O soldado disse Você quer saber mais Do que o médico E Paul jogou ele Na carrocinha Ele fez barulho Na hora errada E pra pessoa errada Então diga pra quem Tá o solo da carrocinha Tá aí Tá vivo Então se tá vivo Deixa eu ouvir o barulho Agora na hora certa Deixa eu ouvir barulho De glória De aleluia Nesse momento da crise A máscara não tira O nosso avivamento Entra Zacarias E o povo esperando Lucas diz Lucas diz que Quando Zacarias Se preparava Para queimar o incenso Que olha No lado direito No lado direito Do altar Gabriel Tava de pé E Gabriel Diz Lucas Que quando Zacarias Viu Ficou conturbado Desorientado Perdeu os sentidos Aí Gabriel Diz Zacarias Não temas Deus Ouviu A tua oração Isabel Tua mulher Vai ter um fim E o nome dele Será João O diálogo Demorou tanto Que quem Tava lá fora Ficou preocupado Não pode Nenhum sacerdote Nunca demorou Tanto tempo assim O que é que está Acontecendo lá dentro E Gabriel Vai só mostrando Adjetivos Favoráveis O anjo Vai dizendo Ele vai Trazer alegria Ele vai Ser grande Ele vai Converter Corações Mas quando Chega o versículo Dezoito Zacarias Tem a vez De falar E diz Como eu Saberei isto Chegou tarde Demais Eu já estou Velho E minha mulher Avançada Em idade A resposta Demorou Gabriel diz Por que você Não acreditou Nas minhas Palavras Você vai Ficar Muda Até o Menino Nascer Eleira Dá uma Olhadinha De novo Com todo Respeito Sanitário E diga Para quem Está ao seu Lado Não é tarde Não Continua Sobrevivendo Não entrega Os pontos Não Continua Sobrevivendo Eu estou Profetizando Deus está Restaurando Os sonhos Nesta noite Deus está Trazendo à tona Projetos Que estava Esquecido Deus Está trazendo à tona E quem não acreditava Tinha que aguentar Quem não acreditava Quem achava Que já estava Tudo acabado Estava no lado de fora E Zacaria Já veio lá dentro Mas não pode Ele está acontecendo Alguma coisa Será que ele morreu Morreu não Quando pensava A ponta se abre E sai Zacaria Aí quem não acreditava Teve que dizer Ele viu Deus Ele teve uma visão de Deus Ele viu Deus Ele viu Deus Nem falava mais Já saiu mudo Saiu mudo Renovado Lucas diz Terminando os dias Do seu ministério Do seu sacerdote Terminou o turno Ele volta para casa Improdutivo Os hormônios lá embaixo Isabel Estério E avançada Idade Não sei Como foi Que aconteceu Eu sei Que ele teve Relação normal Com Isabel E Era normal Vou conjecturar Como o ciclo Normal do seu útero Os irmãos sabem O que eu estou falando Já era normal Não aparecer Os sinais Então Passando o mês Ela não ia sentir Diferença Não tinha pré-natal Mas com dois meses Acredito eu Que mesmo Zacaria Sem voz Ela chama Zacaria Meu amor Vem cá Tem alguma coisa errada O que é Coloca o dedo aqui A pedra A minha perna Está inchando O meu pé Está engrossando E eu estou sentindo Que o meu cabelo Está afinando Três meses Irrepreensíveis O impacto da gravidez Foi tamanha Que Lucas diz Que Isabel Passou cinco meses Escondida Sem botar a cabeça No lado de fora O que é que vão dizer Veja que o Lucas Diz Ocultou-se Ela não escondeu Não está dizendo Ela ocultou Que estava gravada Ela ocultou-se Ou se ocultou Ela se escondeu Não saia de casa O que é que os vizinhos Vão dizer agora Mas ela só teve o direito De esconder Por cinco meses Porque no sexto mês O mesmo anjo Vai mais Nazaré E o diálogo De Gabriel Com Maria O que estimulou Maria Aceitar o impossível Foi quando Gabriel disse Tua prima Isabel Não é estéreo? Ela disse Veja que todos sabiam É estéreo Tem filho não Gabriel disse Já é o sexto mês Da gravidez Mas como pode? Maria Para Deus Não há nada impossível Maria Não há nada impossível Só precisa sobreviver E a Bíblia diz Ainda que morra Nele Reviverá Voltará a viver Maria 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 arruma as malas Veja que depois Do anjo falar A primeira coisa Que ela faz É ver Que era verdade mesmo Arruma as malas Cerca de 150 quilômetros E vai para ver Nas montanhas da Judéia Que era verdade Isabel Escondida Maria chega na casa Nem entra Luca diz Que ouvindo Isabel A saudação Xalô prima Aí o menino Lá dentro João Batista Começou a virar Com outra cabeça Cheio do Espírito Santo Já não entra Aí Isabel Não tinha Perdeu Abriu a porta Estava escondida Teve que botar a cara E já vem cheia Profetizando Gritando Que alegria é esta Vim me visitar A mãe do meu senhor Ouvindo eu A tua voz A criança saltava No meu ventre Bendita é o fruto Que está no teu ventre E bendita é você Entre as mulheres Deus ainda faz Deus ainda faz Agora todo mundo Vai ter que ver Na rua Tá aqui ó Tá aqui ó Tô vivo Tô vivo Tô vivo Sobrevivi Sobrevivi Quantas vezes A gente não ora mais Porque acha que Deus Não ouvi Quero acreditar Que a oração Foi ouvida Desde o princípio Era o irrepreensível E Deus resolveu Calar Porque Zacarias Queria o filho Pra tirar a vergonha Como todo mundo tinha Mas Deus tinha Algo maior Muitas vezes A gente não entende É por isso que Muitos desistem Hoje Por não ter mais Paciência No silêncio De Deus E já não Sobrevivem mais Pra Deus Responder Zacarias Que queria O filho Mas Deus Tinha uma história A maior história Da raça humana Deus Tinha pra dar Ele um profeta Que ia acabar Ia detonar Com a corrupção Religiosa Então Zacarias Teve que esperar Maria Nascer Teve que esperar Zacarias Maria Crescer O útero de Maria Tá preparado Porque o projeto De Deus Era maior Às vezes Deus se cala Porque tem alguém Agregado Que a gente quer O teu projeto É pequeno Pro projeto De Deus Vocês já ouviram Mas só pra dar sentido Que eu tô falando Sobrevivência O meu maior sonho Era conhecer São Paulo Porque muitos amigos Migraram pra cá E quando chegava lá No nosso interior Chegava falando bonito Nossa Chegava falando diferente Lá é frio E com os meus 18 anos Eu sonhava Leira bagai Com 27 anos Me converti E disse agora eu vou Com 28 anos Foi quando Deus Me fez a promessa O mundo vai conhecer O seu nome O meu projeto Não é só São Paulo É o Brasil E o mundo Ele fez aquele milagre Pra eu não desistir 2004 E silenciou-se 15 anos E as pessoas diziam E aí Vai desistir Acabou Acabou Acredite não Você é pobre Analfabeto Você é preto Se conforma Aí na cana Mas me mantive Vivo Mesmo nas lágrimas Sobrevivendo No silêncio Sobrevivendo 2010 Abriu-se as portas 15, 16 anos Depois Europa América Oriente África Toda semana Eu tô em São Paulo Não pago passagem Não pago pra dormir Não pago pra comer Sobrevivir Quem tá sobrevivendo Quem tá sobrevivendo No meio da crise Deus ainda é fiel Não para de orar Deus ainda ouve oração Eu ouvi a tua oração Você quer parar Você disse que não venta mais O Espírito Santo me faz Sentir e dizer-te a ti Não é tempo de parar Não é hora de desistir É hora de estar de pé É hora de estar vivo É hora Não dá pra desistir mais Não dá mais pra desistir Pregue comigo Diga pra quem tá ao seu lado A partir de amanhã Diga mais forte A partir de amanhã O primeiro incrédulo Que você encontrar O primeiro que pensava Que eu tinha morrido Que eu tava frio E que eu tava apagado Dá um recadinho a ele Diga a ele Que eu tô voltando Tô voltando avivado Eu tô vivo Eu tô sobrevivendo 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 Obrigado.